Olá, salvações a todos. Bem, hoje eu vou responder uma pergunta de uma telespectadora do nosso canal, a Maria Célia de Teresina, no Piauí. A Maria Célia fez uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ela me perguntou com quanto tempo ela poderia voltar a dirigir após a cirurgia. Bem, é claro que isso é muito relativo em vários aspectos, desde os procedimentos cirúrgicos realizados, as orientações pós-operatórias, esse paciente já teve uma boa orientação de fisioterapia e tudo mais, como que ele vem evoluindo ao longo desse pós-operatório. Mas, num contexto geral, nós poderíamos dizer que, nas cirurgias que nós chamamos de pós-operatório de LCA, os pacientes, então, para voltar a dirigir, se essa cirurgia foi realizada no joelho esquerdo, e o carro, nós temos, então, o carro automático, em geral, esse paciente pode voltar a dirigir com duas semanas de pós-operatório. Já, se esse paciente operou o joelho esquerdo e o carro desse paciente é manual, em média, o retorno para voltar a dirigir de quatro a seis semanas. E se for o joelho direito e o carro for o automático ou manual, acaba sendo indiferente o retorno também de quatro a seis semanas. Por quê? No caso do carro automático, esse paciente não precisa da atividade do membro inferior esquerdo para pedal de embreagem, para trocar marchas, ele vai usar somente o membro inferior direito. Então, esse paciente já pode voltar a dirigir com duas semanas de pós-operatório de LCA, sem problema algum. Já, se o paciente, ele tem um carro que seja manual, ou seja, é preciso trocar as marchas, pisar na embreagem, esse paciente, então, ele vai retornar de um mês a um mês e meio voltar a dirigir. E se for o joelho esquerdo, o direito, perdão, independente do carro ser manual ou não, ele vai ter que estar usando os pedais, retornando, então, a dirigir com o mesmo tempo de um carro manual para o esquerdo. Ok? Então, respondendo a pergunta da nossa telespectadora quanto ao tempo para voltar a dirigir em um pós-operatório de LCA, nós temos duas semanas carro automático e joelho esquerdo, um mês a um mês e meio o carro manual para joelho esquerdo, independente de ser automático ou manual, o joelho direito sempre após quatro a seis semanas, dependendo da evolução clínica pós-operatória do paciente. Espero ter respondido a sua pergunta, deixo aqui um grande abraço a você e a todos que acompanham o nosso canal, não deixem de interagir, deixar as perguntas de vocês, compartilhar com seus colegas, sempre o joinha para a gente, é muito interessante aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!